Aê tio, tia! Se liga com o pessoal animal que a gente preparou pra você e pro seu pet. A vasinha já tá exibindo as asas inteiras aqui, mas a gente vai fazer um vídeo sobre como aparar as penas da asa corretamente. Foi uma dúvida que surgiu muito aqui no nosso canal e ainda no final desse vídeo ainda tem uma super promoção. Então se liga até o final, assiste que vale a pena, valeu? Partiu vinheta! Muito bom, mas vamos! Eu sou o tio Petista e hoje eu vim ensinar como que a gente vai fazer pra aparar as asas da nossa ave. A vasinha tá aqui e vai perder as asas inteiras. A gente vai cortar as penas da asa dela. E vou te mostrar como que a gente faz isso. Né, vasinha? Você vai parar de fazer voo livre? Ela até ficou citada, você viu, né? A gente vai mostrar isso pra você como que faz pra parar uma pena da asa da bazinga. Pra te ensinar, se você tem uma ave que você tem medo, não sabe fazer voo livre ainda, a gente vai te ensinar. Já aproveita, manda seu comentário aqui pra gente que esse vídeo é feito com base numa dúvida de um inscrito nosso. Então manda seu comentário aí, aproveita, curta, compartilha, se inscreva. Tocca o sininho, é muito importante pra você ser notificado dos próximos vídeos. Todo domingão, 10 horas da manhã, tem vídeo novo e o próximo pode ser o seu. Pode ser de pena, pode ser de pelo. Manda nos comentários que a gente faz o vídeo das suas dúvidas, dos seus comentários. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que a pena tem algumas partes que a gente não deve cortar nunca. Porque senão vai machucar a sua ave. Pitsquinho, vem aqui pra perto pra gente mostrar bem de perto a pena. Esse bulbo, esse canudinho do meio aqui, tem essa parte mais grossa e transparente. Quando tiver na ave, ela vai estar cheia de sangue, você vai ver que ela é mais escurinha. Mas você nunca deve cortar aqui próximo disso. Sempre da parte de baixo, aqui pra baixo, tá? Essa parte mais durinha. Parece um canudinho, parece uma varetinha de pipa. Então sempre cortar daqui pra baixo. Existem dois métodos que as pessoas gostam de fazer normalmente. Uma é cortar as penas dessa maneira aqui. Eu não cortei aqui, foi uma pena velha que a bazinga ficou brincando e destruindo. Mas basicamente eu vou cortar as penas aqui e deixar o bulbo. Eu vou simplesmente tirar as penas. É o método que algumas pessoas gostam de usar. Não é o que eu gosto. Quando eu aparava as penas, que não é o caso, eu simplesmente pegava e cortava ela aqui no meio. Simplesmente cortava. Você vê que ela é mais durinha. Não é na parte do bulbo. Esse bulbo a bazinga destruiu, né? Mas eu não corto aqui no bulbo. Sempre daqui pra baixo. E a gente precisa entender que se a gente cortar pra cima vai machucar a ave. Então isso é ponto pacífico pra todo mundo. Não tem problema. A partir disso, entra naquela coisa. Cortar um lado ou cortar dois lados. Eu, particularmente, prefiro aparar um lado. Eu sei que é muito controverso. Muitas pessoas vão achar que é errado. Mas a minha experiência, a minha vivência do que as minhas aves foi melhor dessa maneira. Eu, quando eu comecei com as primeiras aves, eu cortava os dois lados da asa. Mas eu tive problema. Aqui bate muito vento. Minha ave conseguiu se esforçar. Ela alçou um pouco o voo. Passou pra outro local. O titinho dos cachorros. E ela quase morreu. A gente conseguiu salvar. Graças a Deus não deu nada. Mas isso acontece. Eu já tive tutores que vieram encontrar o contato. Que a ave bateu a asa, passou por cima do muro. E foi pra rua. E o carro pegou. E não teve tanta sorte quanto a minha. Então assim, é complicado. Porque quando você apara os dois lados, você cria uma estabilidade. E ela consegue se esforçar mais e alçar voo. Então o que a gente faz aqui? Na verdade, vem com a bazinha desse lado aqui pro papai. Vira aqui pro papai. E a gente precisa mostrar a asa dela aqui. Você para dessa primeira a pena aqui. Cortando até aqui. Eu não aparo todas as penas. Eu sempre deixo esse chumaço no final. Não aparo esse começo aqui. E eu corto só esse intervalo. Dessa maneira, eu faço com a minha ave. Eu faço uma curva e desça suavemente. Tem pessoas que querem fazer isso dos dois lados. Como o Paulo, que eu conversei hoje da Renascer. Que ele teve umas experiências melhores aparando dos dois lados. Ele teve experiência ruim com um lado só. Uma pessoa entrou em contato com ele. A ave que ela parou de um lado só. Ela entrou em loop. E acabou batendo no chão. Tendo traumatismo. Então assim, você vê o que acontece? Problema dos dois lados, tio? Tia? E na verdade, na minha opinião, chega um momento que a gente precisa entender que é nossa responsabilidade o cuidado com as nossas aves. Do mesmo jeito que tem problemas com o voo livre, tem problemas a parar um lado e tem problema a parar os dois lados. Porque a gente precisa sempre estar supervisionando as nossas aves. Se você não vai estar perto, se você não tem tempo para estar com ela naquele momento, coloque ela no viveiro para o tamanho específico para a sua ave. Não adianta colocar uma arara numa gaiolinha pequenininha que cabra um corpo, você vai ter problema. Então você precisa entender isso e estar sempre de olho na sua ave. Até mesmo no voo livre. Eu, por exemplo, faço voo livre, mas só quando eu estou presente. A minha ave não fica solta o tempo todo. Por quê? Porque eu sei dos riscos. Eu coloco minha ave num risco que eu não vou estar lá para poder ajudar, orientar ou poder interceder de alguma maneira. Então é importante a gente entender que riscos existem de qualquer maneira. No voo livre, aparando uma asa ou aparando duas asas. Né, Basiguinha? Ó, Basiguinha está lá, por exemplo, voando agora, está quase pegando a jarra de café. Tem problema. Se eu não ficar de olho, ela pode acabar se queimando, ela pode acabar se machucando, pegando um fio. Então sim, existe problema de qualquer maneira. A gente precisa entender isso e trabalhar dessa maneira. Vamos lá, Pitskin. Vem comigo aqui, ó. Ota, nós. Quase derrubando tudo. A Basiguinha lá. Vai que aí no pé de jabuticaba. Tá? Ser vergonha. Vem pro papai. Vem. Isso. Tá vendo? É a prova que tem problema de qualquer maneira. Você tem problema, não. Que podem dar errado, das duas maneiras. O primeiro, a gente precisa entender a nossa casa, a nossa rotina. Se você tem tempo pra sua ave, se você trabalha com isso, de uma maneira legal, a gente precisa entender isso e trabalhar. Eu acho que ficou claro isso, né? Assim, não tem milagre. Tio, tia, a minha vivência, se eu tivesse que aparar a pena da minha ave, eu apararia um lado. O Paulo, conversando da Renascer, inclusive vou deixar na descrição, detalhezinho, tô dando um fugidinho aqui. Mas, entenda o seguinte, tio, tia, eu vou deixar na descrição o vídeo falando de como que o Paulo faz aí na descrição. Ele vai ter o link lá do Paulo da Renascer ACN. Ele prefere cortar os dois lados, por exemplo, como algumas outras, várias pessoas gostam, que eu admiro, inclusive. E essa divergência existe e é normal, porque a gente precisa entender, é respeitar elas e ver qual fica melhor pra vocês. Eu não quero aqui mudar o meu ponto de vista, mas eu também não quero deixar de informar que existem as duas opções. E quem vai dizer isso que é melhor pra você é você com a sua ave, tio, tia. Não tem muito segredo. Porque existe problema de um jeito? Existe. Existe do outro? Existe. Qual que você, tio, petisco, faz? Eu faço uma ave só. Mas, pela minha experiência, pode ser que um dia eu tenha uma experiência diferente e fale, olha, não valeu a pena. Pode ser que seja porque eu corto um tanto que parece legal, como eu mostrei aqui no vídeo, que a ave não vira um peãozinho, uma pipa sem rabiola, né? Então a minha ave faz uma curva suave e desce. Eu simplesmente tento fazer com que ela apenda pra um lado e desça, tá? Inclusive, eu, quando aparava as penas da minha ave, eu olho pro vento, normalmente vem de lá pra cá. Se eu, a minha ave vai tender a ir pra lá, pra rua, eu vou parar pra ela fazer a curva aqui que eu tenho mais espaço pra ela descer e pousar. Sem problema. Tem gente que já teve problemas com isso, que a ave acabou batendo com tudo no chão, batendo externo, o osso externo. Você tá aparecendo, mas que, oi, lindona? Você é beleza mesmo. Eu que sou o charme desse vídeo, papai. Eu que sou o charme. E é verdade. Então, o que a gente precisa entender? Existem os dois riscos. Eu já tive problema com asa dos dois lados. Sei que a maioria das pessoas preferem cortar os dois lados, mas a minha experiência, minha vivência, é com um lado. Então, eu respeito. Acho que é interessante a gente mostrar as duas coisas. Eu vou deixar na descrição do vídeo como que o Paulo faz cortando os dois lados. Aí a gente pode pegar e ter até um debate. Manda no comentário pra gente aí o que vocês preferem. Cortar um lado? Cortar dois lados? Cortar dois lados? Manda aí pra você aí. Você é turma do quê? De um ou do dois? Ou da asa inteira? Qual é o... Qual dos três aí? Manda nos comentários pra gente qual dos três vocês preferem. Qual dos três você acha mais correto. E existe pessoas que acham que voo livre também não deve ser feito. Então, assim, precisa ser respeitado e eu acho que precisa ser conversado. Precisa trocar ideia. Não pode pegar e falar, não, isso aí não pode, tá errado, não quero conversar com essa pessoa. Isso é errado. Quando você vira e fala assim, não, não, essa pessoa tá falando besteira. Não quero ouvir. Isso é errado, tio. Tia, ninguém é dono da verdade. Tem vários acontecimentos, várias vivências diferentes. Cada indivíduo é diferente. Cada casa é de um jeito. E não adianta a gente querer pôr a nossa realidade pra casa do senhor, da senhora que tá morando lá no lugar que não tem essa vivência, que não vai conseguir deixar a casa inteira. Então, a gente precisa falar sobre tudo. Sobre tudo. Precisa ser conversado sobre tudo. É pra parar? Vamos conversar com o que é melhor ser feito. É pra deixar inteira? Vamos conversar com o que é melhor ser feito. Porque não adianta. Nem no voo livre existe consenso em tudo. Você entende? E consegue se respeitar. E consegue admirar o serviço do outro. Ou a maneira que o outro trabalha. E é isso que é importante. É isso que a gente é importante. É a gente trocar ideia. Trocar conhecimento. Eu tô aqui nesse canal pra isso. Tá? Trocar ideia. Trocar conhecimento. Passar a minha experiência. Se não ficou legal pra você, tudo bem. Manda seu comentário aí. Pô, eu acho isso. Você pode ver todo mundo que manda um comentário falando Ah, eu não acho certo isso. E você pergunta, por que isso? Por que? Teve um vídeo até no comentário do peitoral. Fala assim, o errado é começar por o peitoral. Eu perguntei, por que? A pessoa ainda não me respondeu. Mas assim, eu gosto de debater e de ver esse outro lado. Será que de repente não tem um ponto de vista que eu não imaginei? Um ponto de vista que eu não pensei? Me convença. Eu acho que é legal. A gente tá pra aprender aqui sempre pra evoluir. Valeu? Não deixe de mandar seu comentário aqui. De curtir, de compartilhar, de se inscrever. Tocar o sininho é muito importante pra você ser notificado dos próximos vídeos. Todo domingão, 10 horas da manhã, tem vídeo novo nosso aqui. E ó, esse domingão eu falei de que ia ter uma promoção. E realmente tem. Se você quer entender a cabeça da sua ave, entender como funciona ela, né? Pode ser de pena, pode ser de pena. Não sei se o pessoal viu a Doninha andando por aí. Todos os meus bichos são mansos, são tranquilos. Eu sempre trabalho pra... Lógico, tem diferença de indivíduos, né? Mas eu vou fugir de novo do assunto. Mas focando aqui é o seguinte. Eu tô com uma promoção pra você que quer aprender a entender a cabeça do seu pet. Pode ser de pena, pode ser de pelo. Manda pra gente no direct lá no Instagram. Que a gente tem um preço super promocional. Que eu não sei quanto tempo vai durar. Não sei quantas vagas vão ser. Eu vou ver como que eu consigo atender com qualidade. Pra gente ter um ano junto, online. Vendo cada dia, vendo a sua vivência, vendo a sua experiência. Estando dentro da sua casa, online. Mas estando um pouquinho ali perto de você. Dando a segurança e as informações que você precisa pra resolver o problema dos seus pets. Tá bom? Preço top de linha. Nunca fiz esse preço. Tô fazendo por conta desse comentário de aparar as asas. Porque me veio esse comentário. Aí foi junto uma live ontem com o Felipe Bretas. Com o Paulo, com o Maurício, com a Gisele. E aí eles estavam conversando sobre isso. Eu falei, meu, encaixou. Encaixou, tio. Tia. O meu vídeo tava pronto. Eu tô refazendo algumas partes aqui, se vocês perceberam. O vídeo tava pronto. Eu falei, meu, conversei com o Paulo hoje. Falei, a gente precisa... As coisas às vezes encaixam. Eu acredito nisso. E às vezes eu acho que é isso que é interessante. A gente conversar e trocar ideia. Sabe? Às vezes não é por acaso. É uma coisa que a gente pode fazer a diferença. E eu quero fazer a diferença na sua casa. E no seu dia a dia, ali com a sua ave, com o seu cachorrinho. Não importa. Você vai escolher um pet seu. E a gente vai fazer esse trabalho com preço diferenciado. Pra esse pet seu durante um ano. Junto com você. Valeu? Vamos lá, vasilhinha. Vai te petisco? Ah, asas inteiras. Eu prefiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto